Eu vou fazer com a exposição geral, entendeu? E aí depois eu já passo a fala para você e depois para a Alexandra, pode ser assim? Pode, pode sim. E aí a gente, ao final, a gente abre para questões, quem quiser fazer alguma consideração, né? Tá ótimo. Eu passei para o WhatsApp da Alexandra os dados. Eu acho que eu vou entrar aqui também no meu celular, porque quando a gente começa a apresentar, eu não enxergo mais nada. Vou só pegar uma água aqui rapidinho. Tá, obrigada. Tá, obrigada. Aí, Anderson, eu vou deixar o meu celular ligado e o computador, tá? Porque aí qualquer coisa, se eu não conseguir enxergar a tela como um todo, eu acompanho pelo celular. E aí, quando começar a transmissão, você avisa, Anderson? Aviso, vou deixar. Então, tá bom. Então, tá bom. Então, tá bom. Obrigado. 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 Anderson. Oi. A necessidade de ficar mudo e desligado a minha câmera, você controla aí, né? Porque na hora que eu estiver falando, tudo bem. Mas na hora que as meninas estiverem falando, aí pode desconectar o meu, né? Sim, se você preferir. E, Dilsa, tem um microfoninho no canto inferior esquerdo da sua tela, aí na parte do Zoom. Aí é só clicar no mute e ele já aparece o mudo daí. Mas qualquer coisa eu controlo por aqui também, se você preferir. Ah, tudo bem. Aqui em cima, né? Eu posso desconectar. Vou desconectar aqui. Entendi. Obrigada, Anderson. Boa noite. Ei, Alexandra, boa noite. Boa noite, Anissa. Boa noite, Anissa. Boa noite, Anissa. Pode falar. Eu queria te fazer uma pergunta. É, pra eu colocar os meus slides, eu imaginei que eu fosse, porque eu não tenho muito costume com o Zoom, né? Eu imaginei que eu fosse clicar aqui em Share, que é um quadratinho verde. Só que eu tô clicando e não tá me dando a opção de apresentar o slide. Tem algum outro lugar que eu possa clicar? É, tem aqui. É aqui, é porque o meu... Eu vou parar o meu compartilhamento, pra ver se você consegue. Ah, tá. Eu tirei o meu. Aí tem uma setinha verde embaixo. Eu vou compartilhar a tela. Tá. É desktop. Deixa eu só experimentar. Pinta aqui. Compartilhar. Alessandra, Alessandra, se você quiser também, por acaso, quiser me enviar no zap o seu arquivo, pra eu poder expor pra você, fica à vontade, tá? Oi. Oi. Tô te falando assim, se o caso você queira que eu... Apareceu? Ainda não. Tô te falando assim, caso... Ainda vou enviar, porque... Me enviar pra eu poder compartilhar pra você, entendeu? Entendi. Eu vou enviar porque eu tenho medo de não conseguir. Aham. Tô aqui. Vou enviar. Tô aqui. Vou enviar. Obrigado. Obrigado. Eu acho que se ele se inscrever, sim, porque eu estava fazendo inscrição até o tempo todo, entendeu? Ah, entendi. Tá, só para saber. Ele só entra se tiver inscrição. Tá bom. Ó, Alisson. Alisson. Oi, Dilsa. Eu vou sair, eu vou desconectar aqui no meu telefone e vou entrar pela sala normal, tá? Porque aí eu vejo o que está acontecendo por lá, que fica melhor, não é? Isso, pode ser. Eu acho melhor, porque assim você pode acompanhar da mesma forma que os... Como que eu faço para desconectar aqui no celular? Tem alguma coisinha que eu faço aqui? No celular, bom, no computador tem no canto esquerdo escrito grande, em vermelho. Acho que no celular deve ter algo parecido com o do notebook, do computador. Tem nada. Não tem opção. Qualquer coisa eu tiro aqui. Quer que eu remova? Tira aí para mim. Ah, tem o sair aqui. Certo. Se você quiser eu removo aqui por aqui. Não, mas consegui sair. Tá certo, saiu já. Vou entrar aqui, vou tentar entrar aqui pelo site geral. Ok. Porque a dúvida está à disposição, tá, Dilsa? Tá. Só me avisar uns minutinhos antes de entrar, tá? Pode deixar. Daqui a pouquinho a gente já entra, já, tá bom? Tá. Só uma perguntinha. Fala. Ai, peraí. Dilsa, boa noite, muito prazer. Boa noite. É Júlia que está falando? Você vai palestrar no evento? Isso. Eu vou estar substituindo a professora Eliana Kuster, porque ela teve uma situação familiar e ela não pôde estar presente hoje. Então, eu estou aqui ocupando o espaço dela. Ah, entendi. E você vai sair por quê? Não, eu não vou sair, não. Eu vou ficar aqui. Eu vou ligar o meu celular pelo... Lançando com dois logins, Júlia. Ah, perfeito. Então, tá aí, Jair. O computador e o celular, ela siga o celular para acompanhar pela plataforma. Certo, então. E aí, eu vou pegar o celular para acompanhar a parte do que foi, mas eu vou passar para o celular. Obrigado. 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 Deixa eu compartilhar logo os meus slides para ficar na tela, né? Certo. Dilsa, assim que eu der o início, te falar que vai iniciar, vai aparecer uma mensagem escrito entendi ou got it, certo? Depende se o seu Zoom está em português ou em inglês. E aí é só você clicar em cima e a partir de então já estará ao vivo, tá bom? Beleza. Obrigada. Assim que você der o ok, eu libero daí, tá bom? Vai ter alguma pessoa fazendo alguma abertura antes ou já vai começar comigo, direto? Vai começar com você direto. Beleza. E vai ter algum outro meditador ao final ou não? Não, não. Será somente você e a Samira, né? Que está junto com você. Samira e a Alexandra. Isso. Aí vocês fazem tanto a apresentação inicial quanto a despedida. A finalização. Isso. Tudo bem, então. Muito obrigada, tá? Então, podemos começar? Podemos. Podemos, meninas? Samira e a Alexandra, ok? Podemos. Podemos. Desligar. Desligar. Eu peço para os demais, enquanto não estiver apresentando, deixar o microfone desligado, tá? Para não... Na interferência. E, Dilsa, então eu vou liberar. Assim que aparecer a mensagem para você entender o Góric, você clica e pode começar a falar que já estará ao vivo, tá bom? Beleza. Mas aqui na minha tela que está com a minha apresentação, mesmo assim aparece na frente? Aparecerá, porque não vai começar antes de você clicar. Se não aparecer, você me fala que a gente já vê o que está acontecendo, tá bom? Tá joia. Pessoal, qualquer coisa, estou por aqui. Vou me silenciar agora para não atrapalhar o andamento de vocês. Boa sorte a todos, tá bom? E... Tá bom, obrigada. Tá joia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, Anderson, não apresentou essa sua observação, não. Pode dar início, Dilsa, já estamos ao vivo, tá? Ok, obrigada. Então, boa noite a todos e todas. Nós gostaríamos de iniciar o simpósio com a programação relativa ao Programa de Pós-Graduação e Ensino de Humanidades do Campus Vitória. Antes de darmos início, eu quero agradecer ao Instituto Federal do Espírito Santo e à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa por esse espaço e também pela realização do evento. O nosso programa, a exposição sobre o nosso programa hoje é, além de mim, Dilsa Coco, né? Já que estou na coordenação do programa, a gente também tem a participação de duas alunas egressas do nosso programa, a professora Samira de Sousa Sanches e a professora Alexandra Loss Franzin. A estrutura da nossa exposição, ela está organizada em três momentos, né? Primeiro, a gente vai contextualizar algumas informações sobre o PPGH. Em seguida, a gente vai situar uma breve exposição sobre o grupo de pesquisa Educação na Cidade e Humanidades. E, em seguida, iremos apresentar dados de duas pesquisas desenvolvidas na linha de formação de professores sobre a orientação da professora Eliana Kuster. O nosso programa, ele é um programa jovem, que foi, iniciou a primeira turma em 2016. E, no momento de criação do programa, nós tivemos um grupo de professores que reuniu para escrever o projeto do curso. Então, foi, desde o início, a gente tem uma proposta de trabalho coletiva que envolve de professores de diferentes áreas de conhecimento e também de diferentes unidades do IFES, além de outras universidades também. Nesse momento, nós temos 21 professores permanentes, mais sete professores colaboradores. E o conjunto dos alunos já atendidos pelo programa totaliza 131 mestranos entre egressos e que ainda estão realizando pesquisas. É importante marcar também que a proposta do programa de humanidades, ele tem estreita vinculação com o programa mais experiente do IFES, que é o Programa de Educação, Ciências e Matemática, o EDUCIMAT. E o nosso programa, ele parte dessa experiência do EDUCIMAT. Então, na colaboração do professor Antônio Donizete, que fez a escrita do projeto, juntamente com a professora Priscila Xisté, e na parceria com o nosso saudoso professor Sidney Quezada, formularam e agregaram experiências já desenvolvidas no Instituto. O objetivo do nosso programa, ele concentra esforços em formar profissionais ligados às diversas áreas do Colégio de Humanidades, como ciências humanas, ciências sociais aplicadas, linguísticas, letras e artes, comprometidos com o processo de emancipação humana a partir do ensino-aprendizagem. Desse modo, visa contribuir com a melhoria da formação dos profissionais e, consequentemente, com a qualidade da educação básica nos seus diferentes níveis de ensino. As pesquisas desenvolvidas no programa têm duas grandes linhas. A linha de práticas educativas em ensino de humanidades e a linha de formação de professores em ensino de humanidades. Na linha de práticas, no período de 2017 a 2020, nós tivemos 25 publicações e, na linha de formação, nesse mesmo período, nós tivemos 27 publicações. O nosso, nessa última linha, na linha de formação, que é o objeto das nossas discussões aqui hoje, nós temos vários grupos de pesquisas e também com várias sublinhas, mas hoje nós escolhemos apenas um recorte desse conjunto de dados para poder dialogar aqui. Nós vamos tratar de pesquisas vinculadas ao grupo de estudos e pesquisas de educação na cidade e humanidades. Esse grupo também nasce junto com o mestrado de humanidades. Ele é coordenado pela professora Priscila Schuster, na companhia minha, e da professora Sandra Della Fonte, da UFIS, e da professora Eliana Kuster. Sendo que essas duas pesquisas de hoje vão ser especificamente dos trabalhos orientados pela professora Eliana. Nesse grupo, a gente tem reuniões coletivas, semanais, para desenvolver diferentes ações. E, nesse período já de trabalho realizado, nós já publicamos dois livros que sintetizam um pouco dessa trajetória. Esses livros estão disponíveis no site do nosso grupo de pesquisa, que é o GPEC, que está nesse link, que podem ser acessados, e também na Livraria Pedro e João. Partindo das premissas que a cidade sintetiza a aventura humana de investimentos na produção do espaço. E nessa síntese provisória, porque a cidade está em constante mudança, é possível entrever marcas do trabalho de homens e mulheres de diferentes épocas. A cidade contém cultura, história, arte, organização política, segregação social, domínio e exploração do espaço, dentre outros elementos. A cidade apresenta-se como um grande texto e comporta uma dimensão pedagógica. E, para ser compreendida de modo crítico, é necessário práticas formativas que denominamos de educação na cidade. E aí, compreender essa dimensão educativa da cidade exige um olhar apurado, focado, lento, atencioso, para os detalhes. Porque, aparentemente, a cidade não se mostra completamente. E aí, Italo Calvino nos ajuda nessa compreensão quando ele diz para a gente As cidades, como sonhos, são construídas por desejos e medos, ainda que o fio condutor de seu discurso seja secreto, que as suas regras sejam absurdas, as suas perspectivas enganosas e que todas as coisas escondam uma outra coisa. Então, é nessa perspectiva de revelar aquilo que não está aparente que o trabalho da educação na cidade se faz presente e necessário. Só que, para isso, precisa de um trabalho e um exercício profundo para poder fazer esse estudo. E aí, o GPEC adota uma metodologia que busca sistematizar essas informações de diferentes modos. Uma forma é por meio de estudos teóricos, que o grupo realiza semanalmente, também, por palestras de pesquisadores da área, que são convidados para participar de alguns momentos do nosso grupo. Também realizamos entrevistas com pesquisadores para compreender um pouco mais sobre o desenvolvimento de seus trabalhos, além de visitas mediadas a diferentes espaços da cidade, bem como ações de formação de professores. Nesse tempo do grupo, nós já realizamos várias ações de formação de professores. Aqui eu trouxe para exemplificar duas ações. Essa primeira, Educação na Cidade, Estudos sobre o Processo de Modernização de Vitória, ela foi realizada em conjunto com três mestrandos, e, a partir dessa ação de formação, foi desenvolvido três pesquisas e três produtos educacionais. Um segundo movimento de formação foi Educação na Cidade, Percepção, Contradições e Sensibilidade na Cidade de Vitória. Foi outra ação que envolveu mais três mestrandas, a professora Raquel, a professora Samira e a professora Alexandra, e que atendeu um grupo de professores, e nesse processo formulou também, e desenvolveu três pesquisas e três produtos educacionais. Essas duas experiências, elas podem ser pensadas como de demanda geral e livre, porque a proposta de formação, ela contemplava a apresentação de um edital de chamada pública, onde os professores podiam se inscrever conforme seus interesses e necessidades. Então, foi possível atender professores das diferentes etapas de ensino e também de diferentes unidades escolares de vários municípios da Grande Vitória. Mas também a forma de ofertar a formação continuada não é só nesse estilo. Nós também atendemos em escolas específicas, como foi o caso da pesquisa na área de educação de jovens e adultos, da professora Érica, a pesquisa da professora Dina Fraga, que foi na educação infantil, e a pesquisa da professora Jéssica Spadeto, que foi no interior do Estado do Espírito Santo, em uma escola de ensino fundamental e médio. Dessas pesquisas e várias outras, a gente produziu uma série de produtos educacionais que estão disponíveis também na biblioteca do IFES, no site do PPGH e no site do nosso grupo de pesquisa também, o GPEC. Esses materiais, eles apresentam para um público maior as propostas de formação que foram desenvolvidas. Nesse momento, nós vamos estar discutindo um pouco mais as pesquisas da professora Samira e da professora Alexandra. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para a professora Alexandra, para ela poder continuar no detalhamento dos dados da pesquisa dela. Obrigada. E depois a gente pode conversar mais um pouco a partir das questões e também a partir das dúvidas que puder ocorrer. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Vou colocar aqui a pesquisa. A partir desse momento, eu não consigo mais visualizar. Só mesmo o slide, né? Vamos lá. É com muita alegria que eu venho apresentar esse produto do meu mestrado, que é essa dissertação, que ficou com o título Marcovaldo dos Doze Passeios em Vitória, construindo aprendizados às várias mãos sobre educação na cidade. Já no título, eu fiz questão de colocar uma obra, né? Que a capa está aí agora, aparecendo, que é Marcovaldo dos Doze Passeios em Vitória. E essa obra, ela tem um... Eu já trago ela no título justamente porque ela tem um peso muito importante na pesquisa. Essa obra foi escrita pela professora Eliana Kusker e a forma como ela escreveu esse livro, ela traz um personagem da literatura de Ito Calvino e ela apresenta a cidade para esse personagem, né? Ele chega como um amigo e ela apresenta a cidade para esse personagem. Eliana é formada na área de arquitetura e ela poderia simplesmente fazer uma obra num estilo mais padrão, que seria apresentar a cidade, falar dos seus aspectos, né? Porém, não. Ela traz a literatura para o trabalho dela. E ao fazer isso, ela consegue fazer uma apresentação da cidade com um outro olhar, um olhar muito mais diferenciado, né? E esse olhar que chamou a minha atenção, porque quando eu fui fazer o processo seletivo para o mestrado, eu queria também trabalhar com literatura, né? E quando eu tive acesso a essa linha de pesquisa, de formação de professores na linha de cidade, e vi a possibilidade, né? de trabalhar literatura, eu fiquei encantada e eu entendi que eu poderia, sim, me espelhar nessa, né? Nessa obra de Eliana e tentar desenvolver alguma coisa nessa linha valorizando a literatura. Então, a pergunta de pesquisa ficou da seguinte forma. Como a obra Marcovaldo e os Doze Passeios em Vitória pode despertar percepções dos espaços educativos da cidade que possam promover uma transformação de consciência quanto à nossa realidade social e cultural, fazendo aflorar em nós o sentimento de pertencimento? Para responder essa pergunta, o objetivo geral ficou como promover um reconhecimento da cidade de Vitória com um olhar sensível por meio da obra acima citada, no sentido de afirmar a potência da imaginação literária no estímulo de percepções sobre a realidade social e cultural urbana. E durante a pesquisa, eu desenvolvi esses objetivos específicos tanto na dissertação quanto no produto educativo, né? Que seria abordar as ideias perceptivas que estejam envolvidas na construção do conceito cidade. A cidade, ela parece que ela está dada, né? O que é cidade? Cidade é isso que a gente vê, isso que está aí, esse movimento, são os carros, são as ruas, são as pessoas. Mas acontece que cidade não é bem isso, né? Não está dado. Existem várias perspectivas de se olhar a cidade, se entender a cidade. E aí, a gente precisa abordar essas ideias perceptivas, né? E eu faço isso em um dos capítulos, né? Outro objetivo seria estudar conceitos que envolvam relação entre cidade e literatura, na construção de ideias para possibilidades de diálogo e reflexão. Então, é tentar fazer alguma concentricidade e literatura. É apresentar a obra Marcovaldo e os Doze Passeios em Vitória, bem como a sua autora, caracterizando suas potencialidades no auxílio ao professor no processo de ensino-aprendizagem, de forma a despertar um olhar sensível e não fragmentado sobre a cidade. Então, assim, é falar um pouquinho quem é Marcovaldo, porque Marcovaldo foi o escolhido, né? O que que Marcovaldo tem de diferencial para ser esse personagem que ela trouxe e apresentou a cidade? E que também, na minha pesquisa, ele também traz esse diferencial. Que olhar Marcovaldo tem? É um olhar sensível, é um olhar não fragmentado sobre a cidade. Outro objetivo seria promover a informação de professores, a leitura, a reflexão e o diálogo a partir da obra Marcovaldo, os Doze Passeios em Vitória, de forma a colaborar, um repensar dos espaços da UBI, motivados por uma amplitude na percepção do olhar, dentro de uma perspectiva de um reconhecimento social e cultural com os professores de educação básica. Esse momento, nós somos da linha de formação de professores, né? Então, tem-se a necessidade de estar com esses professores, pensar, conversar, fazer uma rota de conversa, né? E trabalhar esse olhar, né? Esse olhar para a cidade. Podemos ter amplitudes diferentes, né? Um olhar alto, um olhar baixo, né? Que formas estamos olhando para a cidade? Será que estamos nesse olhar meio anestesiado, de ser um morador, de ter aquela visão cotidianamente? Então, é trabalhar esse olhar numa roda de conversa com os professores e pensar como levar esse olhar, como estamos trabalhando esse olhar com os nossos alunos na educação básica. E, por último, o objetivo seria produzir o material educativo que funcione como um professor, de forma que o incentive a reconhecer aspectos citatinos por outros ângulos, de maneira que possa contribuir para que ele busque novas perspectivas de valorizar as percepções dos seus alunos no processo de aprendizagem. Esse material, né? Esses objetivos específicos estão expostos aí, tanto no sumário da dissertação. O sumário da dissertação, ele contém uma introdução e quatro capítulos, que é Cidade, Cidade e Literatura, Percepção e Cursos de Formação, que a gente vem conversar um pouquinho sobre esse curso que foi ofertado aos professores. E também, ele está... Esses objetivos estão presentes no produto educativo, que ficou com essa capa, com esse título, A Cidade Sempre Tem Algo a Nos Ensinar. Vamos lá. Agora, como eu disse, nós podemos olhar a cidade por várias perspectivas, né? Mas a perspectiva que a pesquisa escolheu olhar foi a perspectiva do encontro, né? Nas inter-relações entre as pessoas e das pessoas com esse espaço. Mas quando pensamos assim, das pessoas com esse espaço, né? Que espaço é esse? Das pessoas com o lugar onde elas moram. Que lugar é esse? Então, eu peguei o conceito de Tuan, que ele é mais da área de geografia. E aí, ele trabalha com essa relação de espaço e lugar. E aí, ele nos diz que espaço é mais abstrato do que lugar. O que começa com um espaço diferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor. Então, assim, entendendo que essas relações que nós temos com esse lugar onde nós moramos, né? Esse lugar, ele se transforma em lugar a partir dos vínculos que criamos com esse lugar, né? Mas qual a qualidade dos vínculos que nós temos com o lugar? Nós estamos construindo um vínculo, assim, dando valor a esse lugar onde nós moramos, né? E aí, pensando nisso, como mãe, né? De aluno, que também sou, ano passado eu recebi uma PNP, né? Porque estamos nesse período de pandemias e as PNPs estão aí. E na PNP tinha essa atividade. Vinha com um poema de Graça Batituzzi sobre cidades. E eu vou ler para ficar mais, assim, nítido como é a minha observação sobre esse comportamento dentro das escolas, né? Cidades. Cidades, cidades, municípios. Um estado vem formar. Cidades altas, cidades baixas. De cima é bom te olhar. Cidades pequenas, cidades grandes, municípios e capitais. Chegas de fábricas ou com grandes fazendas. Mas nunca são iguais. No campo é cidade rural, onde o ar é puro, cheiro bom. No centro é zona urbana, com prédios, fábricas, ruas, calçadas e asfaltadas. Sem falar da poluição. Cidades turísticas, cidade histórica, industrial, comercial e mineradora. Todas elas bem diferentes, mas todas encantadoras. É um lindo texto que dele poderíamos partir para várias conversas, várias possibilidades. Mas, porém, a atividade que veio foi, primeiro, encontre e sublinhe no texto as palavras de questão no plural. Segundo, escreva em ordem alfabética as palavras no plural que você encontrou no texto. Então, assim, infelizmente, muitas vezes, dentro da escola, o texto literário, ele perde a potência que ele tem. ele poderia ser trabalhado muito mais, poderia ser muito mais dele. Até com o que Paulo Freire nos fala, sobre visão de mundo. Poderíamos trabalhar muito mais a visão de mundo a partir do texto literário. Infelizmente, não é isso que acontece. Não em 100% dos casos, mas em grande quantidade. E aí, eu desenvolvi dentro da minha pesquisa, partindo da perspectiva do encontro, três capítulos. Cidade, Cidade de Literatura e Percepção. E esses três capítulos, eles se conversam entre si. A cidade, ela vem realçar o olhar que temos sobre a cidade partindo de pequenas denominações como espaço e lugar, paisagem e imagem, ao retornar em seus conceitos básicos, pois muitas vezes acabamos por naturalizar estes termos e perdemos sua referência. Cidade de Literatura vem tentando resgatar um pouco essa forma de olhar para a cidade. Eu trago duas obras no capítulo de Cidade de Literatura. Uma é Cidades Invisíveis, que também foi escrita pelo autor Ítalo Calvino. E a segunda é Marco Polo e a Cidade das Nuvens. Marco Polo e a Cidade das Nuvens já foi escrita por um autor capixaba. E ele se inspira nesse livro das Cidades Invisíveis para poder escrever a obra dele. No livro das Cidades Invisíveis nós temos um imperador da China que ele enviava seus súditos para as cidades para que no retorno esses súditos descrevessem as cidades do seu reino para que ele pudesse conhecer as suas cidades. porém esse esse súdito chamado Marco Polo ele quando ele retornava ele retornava e tentava passar para o para o imperador uma forma diferente do que os outros súditos faziam normalmente. Ele tentava demonstrar a cidade por meio de objetos por meio de movimentos do corpo ele tentava demonstrar a cidade não pela sua materialidade mas sim pelo que ela representava entre as pessoas que lá viviam. E dessa forma o rei entendia compreendia suas cidades cidades do seu reino para além das suas partes físicas imóveis e imóveis. E aí na segunda obra escrita por João César de Mello que é Cidade das Nuvens João César ele ele pega Marco Polo né que que é dessa esse personagem do das cidades invisíveis traz para a obra dele é para para na busca de descobrir a cidade das nuvens e aí Marco Polo atravessa o oceano e chega na sua primeira a sua primeira cidade é a Cidade de Vitória porém na sua obra ele descreve a Cidade de Vitória mas não ele não nomeia Vitória por Cidade de Vitória Espírito Santo ele descreve a cidade pelo que ele vê da cidade e essa obra é muito interessante porque é nós que somos capixabos somos aqui nós vamos reconhecer a cidade pelas palavras dele mas ele não não descreve em nenhum momento é rua é o nome do relevo né a montanha não nomeia ele só cita então assim é uma forma que ela quebra esse olhar nosso do cotidiano esse olhar já meio anestesiado de olhar né constantemente nós quando se faz a leitura a impressão assim é a gente começa a observar o mesmo espaço que nós vemos todos os dias mas de uma outra maneira e isso é que eu achei muito interessante em trazer para pesquisa porque para a gente pensar esse olhar que nós temos sobre sobre a cidade né porque às vezes nosso olhar ele acaba se anestesiano e temos de perceber muita coisa então o próximo capítulo já é essa percepção já tem que olhar essa percepção né o encontro com o outro a partir de diferentes experimentações nesse capítulo de percepção é eu fiz uma subdivisão em em outros né subcapítulos e eu trabalho tempo de trabalhar a altura do olhar né às vezes é necessário aproximar o olhar às vezes é necessário afastar o olhar é nesse primeiro subcapítulo a cidade ao nível dos olhos tem um uma jornalista né Eliane Brum ela desenvolveu ela fez produzir um livro A Vida Que Ninguém Vê e nesse nessa obra ela traz o Senhor Sapo que é esse homem que está aí na na laje das cidades tentando buscando o seu sustento né e aí ela desloca o olhar dela né do alto para o baixo ela aperta o olhar do Senhor Sapo e vem relatando né a a condição do como o Senhor Sapo vê a cidade né e e tem esse movimento de olhar né e quando ela volta ao ao olhar né a altura normal dela né o olhar de cima ela pergunta para o Senhor Sapo né como como o Senhor vê como o Senhor vê a cidade daí de baixo e ele responde é muito mais bonito ver de baixo para cima do que de cima para baixo então é um momento de reflexão um momento de de pensar nesse olhar né normalmente a gente olha na altura mesmo do nosso olhar não desviamos muito para cima ou muito para baixo simplesmente vamos em frente e assim precisamos de dar de parar em alguns momentos e e pensar sobre esse olhar que nós temos sobre a cidade o próximo sub-item seria cidadão ou consumidor que ao mesmo tempo conversa com essa altura do olhar né do do subtítulo acima é dependendo do do olhar que você tem você é um cidadão ou um consumidor é um cidadão que consegue deslocar seu olhar com o consumo que se mostra pelo que você consome né eu consumo dependendo do que eu consumo sou quem eu mostro quem eu sou então assim é essa essa esse caminhar como eu trabalho com educação infantil então assim não tem como não trazer o olhar infantil que também é uma continuidade nesse desse olhar né porque criança e como na imagem o o pequeno Valentim que é um vídeo que eu trago na dissertação apresentação de um vídeo que é caminhando com o Tintim Tintim ele abaixa ele se o olhar da criança é um olhar um olhar inocente é um olhar atento ele abaixa ele pega até a pedrinha que está no chão chama a atenção dele então e é um olhar inocente né então a gente já caminha pra esse pra esse olhar né pra essas diferenças de alturas no olhar é qual a altura que o olhar infantil tem qual a inocência que o olhar infantil tem é essas crianças né que estão aí estão na escola é como estamos produzindo esse olhar sobre a cidade da criança né quando ela crescer ela vai se tornar um cidadão que tem empatia que o olhar dela é um olhar de cima mas também um olhar de baixo ou ela vai crescer e se transforma no consumidor né se mostrar pelo que se consome é por último outras formas de se perceber a cidade entre a arte e as redes sociais é a arte ela tem essa capacidade de é pegar o que é mostrar de uma maneira diferente o que o cotidiano não nos não nos chama não nos deixa chamar a atenção é na no produto do produto educativo tem uma uma passagem que o o autor que que também escreveu o livro é Marco Poli e a cidade dos nuvens o João César de Mello ele também faz uma pintura é de um guindaste que tem no Porto de Vitória aquele guindaste que constantemente nós olhamos e vemos ele lá e ele nem nos chama atenção ele fez uma pintura daquele guindaste é fazendo uma analogia ao a uma o pescoço de uma girafa então é assim ele parou ele né ele parou para fazer essa analogia então quer dizer ele tirou do tempo dele para olhar para ter um olhar diferente sobre o que vê né e porém nós nós não temos esse hábito né por isso que a arte ela vem nos ajudar a despertar esse olhar outra outro fator é as redes sociais que estão aí na nossa vida que desde criança até o adulto até o idoso as redes sociais estão aí divulgando trabalhos e aí a gente colocou uma parte no trabalho da pesquisa também um pouquinho sobre essas redes sociais como que as redes sociais podem ajudar a olhar a ter esse olhar sobre a cidade o quarto capítulo do curso da dissertação é sobre o curso de formação esse curso de formação também está ligado ao curso de extensão é requisito do curso do mestrado profissional ter um produto educativo e aí como eu já mostrei a capa a gente produzir um e-book esse essa formação de professores né ligado a esse curso de extensão ele foi foi muito importante as disciplinas obrigatórias que nós tivemos durante o mestrado mas também a participação do grupo GPEC que é o grupo de cidades e urbanidades já apresentado pela professora Dilsa nós também tivemos através do GPEC nós passamos a a utilizar das viagens formativas durante o curso de formação nós utilizamos nós fizemos duas viagens formativas esse trabalho esse curso de formação foi uma união uma parceria entre mim Raquel e Samira que vai falar daqui a pouquinho da pesquisa dela e a coordenação foi feita por Eliana Eliana Koster esse é o convite para os professores para poderem participar do curso de de formação com esse título Educação na Cidade Percepção Contradições Sensibilidade na Cidade de Vitória que tentou unir as três pesquisas a minha a de Samira e a da professora Raquel esse é o convite do programa a quarta aula foi a aula referente a minha pesquisa que marcou vários dos passeios em Vitória a quinta aula foi a viagem formativa onde nós passeamos pela Cidade Alta e o mercado da Vila Rubim esse é o sumário do material educativo que como eu disse no início ele passeia também os objetivos específicos estão passeando aqui pelo sumário do produto educativo que eu venho conversando um pouquinho sobre espaço e lugar literatura e cidade prática pedagógica passeios e reflexões alguns possíveis passeios e reflexões pela cidade dentro dessa busca desse olhar não fragmentado e no capítulo 5 eu trago um cardápio de obras com obras que são de autores capixadas acho importante colocar porque muitas vezes alguns autores eles estão até mesmo desconhecidos por nós mesmos capixadas e são obras excelentes que dá pra ser trabalhado inclusive em sala de aula e assim eu finalizo a apresentação do trabalho e passo a vez a professora Dilsa ou a professora Samira eu acho que sou eu mesma né estou tentando desconectar aqui a minha apresentação aqui aqui está aparecendo a opção ah tá eu tentei eu tentei compartilhar mas fala que já tem outra pessoa agora foi vai lá Samira bom é a Alexandra ela fez falou algumas coisas professora Dilsa também que estão na minha apresentação então eu vou tentar ser sintética em relação a essas coisas que já foram faladas primeiro eu quero agradecer pelo convite né ao PPGH ao GPEC a professora Dilsa embora a gente esteja um pouco nessa rebarba né da pós-defesa agora já passou isso eu sinto que é sempre bom voltar a esse processo a lembrar isso até para me motivar a estudar enfim a voltar a essa a essa dedicação a minha pesquisa ela foi realizada também dentro do contexto do GPEC né dentro do do da linha de formação de professores e o título dela é Percepção da Cidade e o Potencial Educativo do Mercado Popular da Vila Rubim em Vitória eu fui orientada pela professora Eliana Kuster e por todo o meu trabalho né além da participação dos professores do PPGH eu tenho muito a agradecer ao GPEC pelos estudos e pela leitura e por toda todo o processo mesmo de escrita né bom é bom a minha pesquisa ela surge porque eu sou professora aqui do estado né esse ano eu vou fazer 11 anos de sala de aula e eu gostava eu gostava muito sempre gostei na universidade eu sempre pesquisei cidade só que uma das coisas que me inquietava é que eu tratava muito dos processos econômicos que se imprimem no espaço as relações as contradições na concretude das relações sociais e políticas só que os meus alunos mesmo compreendendo isso né quando eles compreendiam eles compreendiam de uma forma melhor a partir da relação que eles tinham com o espaço que eles tinham com a cidade e com a percepção a interação que eles tinham né principalmente com o entorno da escola então eu percebi que aí na relação de pertencimento aí no processo de percepção existia aí uma pista de como desvendar os espaços da cidade e as relações que produzem no espaço com grande potencial dialógico então por isso eu pensei no processo de percepção eu entrei inicialmente no programa através das práticas educativas e fui para a formação de professores mas mesmo assim eu segui essa linha né até o final sobre como que a percepção do espaço ela pode contribuir no processo de ensino né e pra mim ter feito um pouco da leitura sobre o potencial educativo dos espaços da cidade me ajudou muito a compreender que todo o espaço da cidade tem potencial educativo né tem um artigo da professora Sila Xter com o professor Donizete e foi muito importante ler esse artigo e incorporar né essa ideia aos meus estudos então a ideia inicial da pesquisa seria desvendar os espaços da cidade através da percepção como instrumento e aí assim um exemplo seria por exemplo enxergar nos pinchos enxergar nos grafites nos muros da cidade pra além dos processos históricos né o que que aquele espaço ali tava dizendo em relação né por exemplo sozinha uma mulher preta no espaço em que as pessoas elas circulam mas que às vezes na noite não é seguro por exemplo então essa ideia de desvendar os espaços da cidade as relações que se se dão nesse processo né sem deixar a questão da concretude das contradições do capitalismo foi aí a base do meu trabalho a pergunta do trabalho foi como olhar investigativo sobre espaço urbano pode contribuir na formação de uma cidadania crítica emancipatória e de um reconhecimento da cultura popular local a partir do ensino e o objetivo então foi deixa eu só de reduzir aqui o objetivo então foi propor o desenvolvimento da percepção da cidade como um instrumento de ensino na medida que contribui para uma leitura do mundo humanizada colaborativa e coletiva a partir das diferentes visões de mundo que existem dentro da comunidade escolar os objetivos específicos da pesquisa eles já vão caminhando um pouco mais para o processo de metodologia de como que a pesquisa parte de um lugar para o outro então o primeiro objetivo foi incentivar a prática de ensino dentro da cidade de Vitória com os professores inseridos em sua realidade local nesse processo de compreensão das transformações do espaço urbano investigar as possibilidades de contribuir para a valorização da cultura popular local dos jovens em relação aos espaços da cidade planejar acompanhar e executar uma proposta colaborativa de formação de professores a parte da utilização da percepção da cidade como elemento formador e por fim desenvolver um produto educativo que é um dos produtos do nosso curso para além da dissertação em formato de caderno pedagógico paradidático para professores que seria construído coletivamente com a síntese das atividades realizadas durante a pesquisa a minha ideia em relação ao tema da minha pesquisa era construir uma proposta que fosse generalizável no sentido metodológico então a percepção da cidade como instrumento de ensino como um guia para a realização das atividades de ensino ele pode ser aplicado ela pode ser aplicada a qualquer espaço a qualquer escola enfim a qualquer espaço da cidade que a gente compreende que tem potencial educativo mas para a realização da pesquisa eu precisei escolher um espaço onde se daria a validação dessa proposta então eu levei em conta alguns critérios o primeiro critério fosse que ficasse na cidade de Vitória onde fica o campus e também a minha escola e também a minha prática educativa e que fosse um espaço que possibilitasse aulas teóricas viagens formativas e vivências coletivas outro critério foi um local em que fosse possível incentivar a valorização do potencial educativo daquele espaço da cidade e investigar também a parte da percepção do espaço as contradições e as marcas na paisagem que ajudem na compreensão dos interesses e nas relações que produzem o espaço no sentido histórico então a Vila Rubim ela eu já tinha uma identificação pessoal nesse espaço acho que todo mundo que mora em Vitória que tem família em Vitória tem alguma relação com a Vila Rubim e para além desses critérios a relação com o mar as raízes históricas da formação da própria cidade de Vitória as transformações do papel da Vila Rubim na cidade o seu processo de modernização e também de marginalização né Oi Anderson pode falar Anderson desculpa interromper aqui que ele me mandou uma mensagem não estou com a plataforma só ligada deixa eu ver aqui tá bom posso continuar ok bom continuando então essas essas relações com a Vila Rubim inclusive de pertencimento né que a gente trabalha o conceito de topofilia de Futuan foi uma coisa muito relevante para decidir a escolha desse desse loco de pesquisa bom o somário da minha pesquisa né a forma como eu organizei meu texto ficou da seguinte forma eu tive algumas dúvidas e algumas modificações do processo mas inicialmente né após a introdução fiz algumas reflexões mais conceituais sobre a cidade urbana principalmente no que diz respeito a educação na cidade a percepção como elemento formador e também a parte da da percepção a gente teve que escolher uma uma representação social né para tratar sobre a percepção escolher uma das formas de representação social e nós escolhemos né eu e a Eliana escolhemos o papel da mídia a imprensa na construção do imaginário popular sobre aquele espaço no capítulo seguinte a gente tratou já de questões um pouco mais históricas né a cidade de Vitória no processo de urbanização para contextualizar as histórias da Vila Rubim e posteriormente a gente tratou sobre o retrato midiático que se faz nos dias de hoje então foi aí uma análise de dados que a gente analisou cerca de 26 reportagens de um portal né de notícias aqui do Espírito Santo para falar sobre como a Vila Rubim é representada e as vozes que resistem dentro desse processo de marginalização e de contradição daquele espaço o quarto capítulo foi sobre atividade de ensino na formação de professores em que a gente tratou a questão da coletividade na formação as contribuições do GPEC no ensino sobre a cidade principalmente e a metodologia de ensino que seria tratada no curso né para além da metodologia da própria pesquisa a metodologia de ensino e a estrutura de avaliação do curso e por fim como seria feito a produção do material educativo o último capítulo ele fala sobre o próprio curso ele é um relato do curso que a gente dividiu a gente teve a ideia de fazer um relato meio cinematográfico então a gente dividiu os encontros em episódios e o relato foi feito a partir dessa inspiração bom oi Tisa pelas minhas contas eu tenho mais uns 15 minutinhos né bom o meu referencial teórico ele teve três eixos o eixo de cidade de percepção e o eixo de ensino claro que eles se comunicam o tempo todo mas eu separei dessa forma para poder me compreender melhor no processo de pesquisa então o eixo de cidade eu li e tratei bastante dos conceitos de Marx principalmente no processo de produção do espaço Milton Santos e o Lefebvre eu acho que o Lefebvre foi o principal teórico que eu estudei na minha pesquisa e boa parte dos conceitos sobre cidade urbana sobre direito à cidade o próprio conceito de ponto cego estão na obra dele o conceito de percepção eu trabalhei bastante com Infutuan tanto o conceito de percepção do espaço quanto o conceito de topofilia que é essa ideia de pertencimento ao espaço próprio Paulo Freire que para a gente foi essencial nessa pesquisa com a ideia dialógica de leitura e pronúncia do mundo e já sobre as apresentações sociais em mídia eu trabalhei com o José Abeck Jr e no imaginário popular com o Castoria Diz já no ensino a gente tratou sobre atividade de ensino em Leontieff principalmente aquela que foi idealizada e realizada pelo GEPAP que é o grupo de estudos e pesquisas sobre a atividade pedagógica e ensino lá da USP e também com o processo de formação de professores do GPEG bom essa parte aqui eu acho que eu meio que já falei sobre o percurso metodológico da pesquisa que foi composto por esse referencial e o LOCUS a decisão sobre o LOCUS a seleção e análise de dados e o próprio curso de formação que caminha para o fim da pesquisa bom eu vou passar essa parte mais rapidamente para falar que o processo de pesquisa sobre a história da Vila Rubi ele tinha um objetivo não pontual histórico em si mas um objetivo mais geográfico o histórico mais geográfico mesmo então para a geografia a história ela tem um objetivo a história é um instrumento para a geografia para contextualizar eu não sei o que fazer com esse áudio duplicado porque eu estou só com uma plataforma aberta eu não sei se é o lugar que eu estou que tem um pouquinho de eco mas acho que dá para continuar né ah meu Deus Samira não é o microfone não fica tranquila ah tá então bom vamos continuar então assim esse processo da história para a geografia ele é mais utilizado como uma forma mesmo de entender a formação daquele espaço então para a gente essa pesquisa histórica eu acho que no trabalho do colega Luciano que também qualificou há pouco tempo deve defender daqui a pouquinho ele detalhou de uma forma muito bonita a Vila Rubim mas para a nossa pesquisa a ideia era trazer a Vila Rubim trazer a história da Vila Rubim para os dias de hoje com a ideia de pesquisar a representação da Vila Rubim feita pela mídia né representação midiática então foi feita uma análise temática de reportagens sobre a Vila Rubim né de um portal né do G1 foram analisadas 26 reportagens entre 2015 e 2019 e 85% dessas reportagens tratavam de problemas nessa região e claro que a gente não vem analisar essas reportagens para negar esses problemas ou para dizer que a Vila Rubim ela é um lugar perfeito mas essas reportagens elas apontam e a própria representação social ela é capaz de influenciar na construção do imaginário sobre o espaço então existem muitos locais da cidade que tem contradições muito similares que às vezes por interesses de especulação imobiliária e por interesses econômicos não são tratados dessa forma e muitas vezes a Vila Rubim ela é retratada como um lugar de problema porque existem interesses especulativos a gente pode perceber até dessa obra do Portal do Príncipe o quanto que isso influencia na forma como o comércio como a cultura e a vivência da Vila Rubim tem sido marginalizados então uma das coisas que a gente percebeu é que existe uma contradição uma dicotomia entre a riqueza cultural e o potencial educativo desse espaço que é inegável e o processo de marginalização e desvalorização que a Vila Rubim sofre diante da mídia e também na realidade né então a gente começou a pesquisar também algumas vozes que tem uma relação de pertencimento com aquele espaço e apontando a ação política coletiva como um horizonte de retomada desse sentido de uma urbanidade no sentido que o Lefebvre fala né de uma humanidade mais nobre de uma urbanidade mais humana é essa parte aqui sobre o próprio curso né a professora Dilsa ela falou sobre estratégia de formação dos professores de professores do GPEC que foi a estratégia que a gente utilizou no nosso curso e além da parceria da Alexandra né que tratava já sobre processo de percepção a parte da literatura a gente teve a parceria da querida Raquel que trata sobre música né os conflitos e contradições da cidade de Vitória em canções capixavas então a gente elaborou esse curso que falava sobre percepção contradições e sensibilidade na cidade de Vitória ele teve 80 horas de duração né e foi realizado na forma de um curso de extensão de formação continuada e a gente tinha um público-alvo de professores da rede pública e posteriormente a gente ampliou para a rede privada também após solicitações e tal né mas a maior parte dos professores que participaram foram da rede pública a professora Eliana coordenou o curso e a gente teve contribuições de várias professoras do GPEC tanto na elaboração quanto presencialmente no próprio curso essa aqui foi a nossa aula inaugural que dá até uma saudade né porque a gente podia fazer as coisas presenciais de uma forma muito legal a gente teve muita sorte de conseguir fazer isso antes da pandemia porque além dessas aulas né em sala de aula a gente teve também as viagens formativas que foram muito importantes para que o nosso curso andar na cidade foi essencial né e eu sei que existem outras alternativas que a gente foi aprendendo a construir durante a pandemia mas eu considero que a gente teve muita sorte em poder realizar as viagens formativas do jeito que a gente realizou então a gente teve duas viagens formativas né a viagem que corresponde a minha pesquisa foi a primeira viagem formativa em que a gente como a Alexandra falou a gente percorreu a cidade alta e descemos em direção à Vila Rubim tratando de elementos históricos e também do presente né desse espaço da cidade até por exemplo né essa ocupação do edifício Santa Cecília que hoje se encontra para ser requalificado como moradia popular né esse encontro em obra e foi basicamente isso né o nosso curso é a nossa viagem formativa os produtos educativos eles foram validados no próprio curso de formação durante um dos episódios o meu produto ele foi proposto na forma de um protótipo assim como o das meninas também e aí os alunos eles fizeram os professores né fizeram cirurgia sugestões sobre o formato a linguagem e a ampliação das atividades propostas pelo meu material então as modificações que eu fiz posteriormente para minha defesa acataram aí a essas observações feitas pelos professores em formação então essa aqui é a capa do meu produto final né chamado Vamos ao Mercado que é o título também do Samba da Piedade de 2016 sobre a Vila Rubim e ele tem um percurso formativo né construído por mim pela professora Eliana Kuster que fala justamente aí desses caminhos da vila que foram sendo construídos é feita uma saudação aos professores mas a linguagem ela também foi adequada para que os professores pudessem utilizar esse produto na sua prática educativa né a gente tem alguns conceitos como essa citação aqui que eu já mencionei da professora Priscila e do professor Donizete ele traz conceitos de percepção né as questões dos elementos históricos alguns links de vídeos porque é um produto interativo então ele pode ele tem ele está disponível inclusive no repositório do IFES então você clica ele te leva para um outro lugar as análises de reportagem que a gente já fez a influência da mídia né no imaginário sobre a cidade a resistência dessas vozes que tem relação de pertencimento com a Vila Rubim e algumas propostas de atividades como por exemplo uma proposta de viagem informativa uma proposta de atividade musical né que a Raquel trouxe muito para o nosso trabalho e isso então eu proponho trabalhar com samba da piedade sobre a Vila Rubim e uma atividade de confecção de jornal mural para que os alunos pudessem pronunciar a sua própria realidade a partir dos estudos sobre esse espaço e qualquer outro espaço possível bom para finalizar uma coisa que eu acho importante e já que a gente está né entre pessoas assim que a maior parte é que trabalha com o GP que trabalha com o ensino e com a cidade eu acho que os nossos o nosso objetivo ele foi alcançado assim dentro do possível eu acho que os professores eles aproveitaram bastante o nosso curso e nós aproveitamos também no processo formativo o curso anterior que foi feito pelo GP então assim a gente ter várias experiências foi muito importante para que a gente tivesse mais segurança para construir a nossa e a gente percebeu que não existe uma receita pronta para uma boa atividade de ensino que a gente mesmo chegando com algumas coisas prontas a gente precisa mudar a gente precisa na relação dialógica as coisas elas acontecem também a partir de uma noção dialética e estar aberta a isso faz com que esse processo de formação tenha sido muito bonito e é basicamente isso a gente termina a nossa apresentação com essa citação que eu acho que me acompanhou durante todo o processo de pesquisa que teve até na epígrafe da minha dissertação que é essa citação da obra do Italo Calvino que a Alexandra já mencionou que ele fala que de uma cidade não aproveitamos as suas sete ou 77 maravilhas mas a resposta é que dá as nossas perguntas então a gente permanece perguntando e buscando respostas sobre a cidade e sobre a atividade de ensino no espaço urbano é isso eu gostaria de agradecer obrigada a Samira obrigada a Samira e aí eu acho que a gente se coloca à disposição né pra se tiver alguma questão alguma pergunta sobre as pesquisas obrigada Samira obrigada Alexandra e aí eu acho que a gente se coloca à disposição né pra se tiver alguma questão alguma pergunta sobre as pesquisas então não sei qual é a questão o seu áudio também tá duplicado professora eu tá repetindo a sua primeira frase eu vou sair e vou entrar novamente tá bom mas eu acho que é um problema que também aconteceu comigo também tá duplicado será que é da transmissão? eu não sei eu vou sair e vou entrar novamente pra ver se funciona tá? mas eu acho que é um problema que também aconteceu comigo engraçado que a apresentação da Alexandra a primeira apresentação da Dilsa depois da Alexandra foi tão perfeito será que é o eco do nosso microfone? eu tô de fone não eu tô de fone 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 Samira? Melhorou? Melhorou. Será que ela devia ter saído também? Eu não sabia que estava tão ruim. Talvez o problema era no meu computador, né? Mas vamos lá. Então, eu acho que agora é o momento, se tiver alguma questão, alguma pergunta, para a gente poder continuar a conversa, né? E fazer os esclarecimentos necessários. É, não vale a sua mesa. Professor, eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Tem mais alguma na sala, além dessas pessoas participantes aqui, Anderson? Será que o Anderson caiu também? Eu não estou conseguindo ver a imagem de alguma questão que possa aparecer para a gente. Eu acho que, considerando que a gente já fez a exposição, e se não tiver nenhuma questão para... no bate-papo, para a gente poder interagir, né? Certo, o Anderson falou. Eu queria interagir pelo WhatsApp. Eu não consigo verificar aqui. Você consegue, Samira? Mas que é onde o WhatsApp é um grupo? Então, eu gostaria de saber também, porque eu não tenho acesso. Porque se a gente olhasse as questões para poder continuar a conversa, né? Ou se tivesse alguém que pudesse acompanhar... Ah, no site do evento. Verifique aí, Samira, se você consegue abrir. Samira, eu olhei aqui no site e não tem nenhuma pergunta nos comentários. Obrigada, Júlia. Então, se não tiver nenhuma questão, nenhum esclarecimento a fazer, a gente agradece a participação de todos os presentes, informar que o site do programa tem disponível todas as pesquisas e os produtos educacionais que já foram produzidos. os produtos, eles sempre apresentam uma proposta para a área de ensino, que é a vinculação do nosso programa, né? Nesse momento, nós estamos com o processo seletivo em desenvolvimento para o próximo ano, né? E estamos à disposição de todas as pessoas interessadas, acompanhar os informes do programa no site e também, se quiserem fazer alguma questão, enviar alguma pergunta para o nosso site, do nosso programa, né? Diretamente para a gente, também a gente está à disposição. A gente agradece, boa noite para todo mundo e muito obrigada. Boa noite, professora. Muito obrigada e muito obrigada também a quem está nos assistindo. E é isso, estamos à disposição, né, Alexandra? Isso aí, foi um prazer falar sobre... Acho que é isso. Certo, pessoal, nós estamos vendo o livro, tá bom? Terminou, Anderson, a transmissão? Sim. Isso fica gravado, Anderson? Onde que a gente pode localizar a gravação? Ficará na plataforma da Congresso e daí, tá bom? Ah, tá. Mas aí a gente não consegue acessar, não. Até para ver algum comentário, alguma questão que apareceu lá. Sim, pelo site do evento daí que apareceu, da plataforma, já estará disponível daí para vocês. E aí vocês conseguem acompanhar comentários e tudo mais. Então, tá bom. A gente agradece, tá, Anderson e Júlia também, né? Amanhã nós temos outro momento, né, com o professor de Emerson. É isso, muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Depois a gente tem que marcar... Minhas, foi um prazer. Precisão, Valer, gente. Foi um prazer saudar de vocês. Foi ótima a apresentação. Se vocês queiram assistindo, vocês têm o login. Obrigada. Tchau, tchau. Depois tem que marcar a Sandra, a Samira, para a gente fazer um momento com vocês, assim. Depois de tanto tempo, a gente já... Ai, estou com muita saudade. E agora dá para ser presencial, assim, de um jeito mais... Mais alternativo. A gente está começando a voltar. O ano que vem, por exemplo, a gente consegue fazer alguma coisa mais próxima, né? Ai, que bom. Muito obrigada. Valeu. Obrigada. Obrigada, Turma, para poder voltar.